Olá pessoal, bem-vindos ao canal, com vocês Peterson Siqueira e Eduardo Guimarães, trazendo aí assuntos atuais, assuntos para você que está investindo na Bolsa de Valores e quer aprender um pouco mais. Edu, apresenta aí para quem não te conhece ainda. Fala Peterson, é um prazer estar aqui no seu canal, sempre participar aqui. Para falar de Bolsa de Valores, eu sou especialista de ações da Levante Ideias de Investimento, tenho mais de 20 anos aí no mercado, sou especialista de ações com CNPI desde 2008, então bastante tempo acompanhando a Bolsa de Valores, fazendo análise fundamentalista, basicamente princípios de value investing, como eu costumo dizer, mais Warren Buffett, menos day trade. Tá certo, Edu, muito bom. O pessoal gosta muito de gente com experiência, porque demonstra aí a sua rotina de mercado. Se você está há tanto tempo atuando, isso daí é muito legal, porque transmite segurança e a gente começa a acreditar. Edu, qual o tema de hoje? O tema de hoje a gente vai falar sobre os setores que se beneficiam na Bolsa com a alta da taxa de juros Selic. Então, houve aí praticamente um cavalo de pau aí do Banco Central, nas últimas semanas, aumentando a taxa de juros aí para tentar conter a alta da inflação. Então, a gente provavelmente vai ter aí Selic subindo para 3,5, talvez na próxima reunião em maio, terminando o ano em 5. Então, a gente vai falar aqui de setores aí que podem se beneficiar com essa alta da Selic. A alta da Selic, então, ela não influencia só a renda fixa. Os setores de renda variável vão ser afetados, pelo que eu entendi. Sim, sempre existe um impacto. Na verdade, a taxa de juros é um componente do custo de capital das empresas. Então, afeta, sim, o valuation, mas também afeta de maneira diferente os resultados das companhias. Tá certo. E dentro desse cenário que você vê até o final do ano, com a mudança da taxa Selic, quais os setores que têm possibilidade de a gente ganhar dinheiro? Bom, acho que o primeiro setor é o financeiro, basicamente bancos e seguradoras. Então, bancos, quando tem a alta da Selic, existe a possibilidade de aumentar o spread bancário, que é a diferença entre a captação de recursos de um banco e o empréstimo para nós, que tomamos empréstimos, e com isso pode haver aí uma melhora da margem financeira bruta dos bancos. Volta aquela brincadeira que dois melhores negócios do mundo é um banco bem administrado, o segundo é um mal administrado. Então, a alta da Selic deve melhorar o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI dos bancos deve ter um resultado melhor, já que a gente pode ter Selic, como eu disse, a 3,5 já na próxima reunião do Copom em maio. Tá certo. E dentro do setor bancário, tem algumas ações preferidas ou qualquer ação do setor bancário? Olha, a gente prefere os grandes bancos, sem ser estatal, a gente tinha Banco do Brasil, era uma recomendação aberta, a gente acabou, junto com o Petrobras, saindo de qualquer estatal. Então, permanece aí a Itaúsa como uma recomendação aberta da carteira dividendos, que eu toco aqui na Levante. Então, os grandes bancos, eu acho que são os grandes beneficiários. O resultado dos bancos deve melhorar mais com o aumento da Selic. Como eu falei também, outro setor que acho que pega na veia é seguradora. Então, a gente está falando de BB Seguridade, Porto Seguro e Sul América, por exemplo. Essas três empresas têm um caixa muito grande, têm uma reserva grande, que são os prêmios que todo mundo paga e nem todo mundo usa, obviamente, o seguro. Então, essas companhias têm um caixa grande que fica investido em renda fixa. Inclusive, os últimos resultados das empresas, a gente viu a queda na remuneração desse caixa, porque está em CDI e o CDI estava a 2%. Então, agora a gente vai ver o resultado financeiro dessas empresas melhorando, aumenta o lucro, também aumenta o retorno sobre patrimônio líquido. Então, a juria até que seguradora pega mais na veia esse impacto do aumento da Selic. É, realmente o que você falou tem sentido a seguradora dentro de um cenário de mudança, acho que pode se beneficiar. Você tem alguma preferência desse tipo de ação? Olha, dessas três, a minha ordem de preferência, a minha preferida é a Sul América, que agora vai focar em plano de saúde, vendeu a parte de seguro de automóvel. Depois viria a Porto Seguro e, por último, o BB Seguridade, por ter o Banco do Brasil como acionista, possível interferência política na estatal. Então, pela ordem da mais preferida Sul América, Porto Seguro e a última BB Seguridade. Bom, já falamos então de um pouquinho de seguradora, um pouquinho de bancos e quem mais pode se beneficiar com a taxa Selic? Na verdade, é um setor que eu acho que tem uma avenida de crescimento própria, que é o setor de saúde. Então, o setor de saúde tem aí uma fragmentação muito grande. A fusão de Apivida e Intermédica vai dar menos de 20% dos serviços privados de saúde. É um setor que a DAS, agora com o seu re-IPO, junto com o Redidor, que foi uma empresa que a gente recomendou a entrada no IPO. Então, três gigantes aí que têm muito espaço para consolidar mercado e se beneficiar, claro, da população brasileira envelhecendo e saindo da pandemia mais preocupada com a saúde. Então, independente do Ibovespa, onde vai estar, ou política, ou conta pública, ou até mesmo Selic, acho que o setor de saúde é um setor aí que vai bem nesse cenário que tem uma dinâmica própria. Entendi. Realmente, a saúde é uma preocupação e a população está cada vez mais preocupada, as mulheres envelhecendo, os homens, e a procura por clínicas, exames, tem aumentado realmente. Edu, antes da gente continuar aí nas empresas, nos setores que vão se beneficiar, eu vi que você está com um projeto novo. Você pode falar um pouquinho aí para a gente? Legal, Peterson. O projeto novo é o Expert Trade. Vou ser quatro vezes maior do que a Bolsa de Valores. Então, uma carteira, é um método que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, como eu falei no início, de 20 anos de mercado, para selecionar setores e empresas de maneira a montar uma carteira diversificada para ter retorno superior à Bolsa. Então, uma carteira que eu tenho já há mais de dois anos na Levante, que deu esse retorno de quatro vezes superior ao Ibovespa. Então, a gente pega aí ações mais fora do radar, e o importante é o método. E aí, eu sempre costumo dizer, eu já falei também, mais o Warren Buffett menos Day Trade. Então, é olhar a empresa que tem valor. Então, você vê o valor intrínseco da empresa, o Value Investing, você vê o preço das ações abaixo desse valor. Então, a gente compra essas ações e acaba obtendo esse retorno. Então, é uma minissérie gratuita de três episódios. Você pode fazer a inscrição, a gente vai colocar o link aqui, o Peterson vai colocar o link na descrição do vídeo. E aí, a gente fala um pouco mais sobre quais são os princípios que eu olho. Um deles, por exemplo, é fugir do consenso. Então, se você quer ganhar mais que o mercado, você não pode fazer o que o mercado faz. Você não pode querer fazer a mesma coisa e obter resultados diferentes. Então, esse é um dos princípios, são sete princípios. Nosso método, a gente procura acertar com o método. Então, a gente não vai acertar todas as recomendações. Isso é impossível, todo mundo erra. Mas, se a gente acertar mais do que erra, é possível sim ter esse retorno superior ao Ibovespa. Em dois anos, deu esse retorno de quatro vezes mais. E aí, eu costumo dizer também, para a gente ter sempre um horizonte de tempo um pouco mais longo, um pouco de paciência para investir, para realmente aumentar o seu patrimônio. Beleza. Então, a gente vai deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. Depois que você acabar de assistir, vai lá, clica no link. Tem lá já o primeiro vídeo, já foi lançado. Tem mais informações. Edu, vamos lá. Mais um setor aí que vai se beneficiar com a taxa selente subindo. Se você for escolher empresas, aí o Petson não me perguntou, mas eu pegaria empresas que pagam dividendos. Então, você tem aí uma Cirela, uma Direcional, uma MRV. São empresas aí que têm pago, né? Têm distribuído um dividendo aí. Então, compensa um pouquinho o risco. Entendi. É, realmente, um dos critérios que eu adoto para comprar a ação é para ver o histórico dela dos últimos cinco anos e se pagam dividendos. Isso me agrada bastante, apesar de que tem gente que não gosta de empresa que paga dividendos porque é descontado da ação. Mas eu acho bom porque é sinal que a empresa é lucrativa. Dentro desse cenário, então, de dividendos, a gente sabe que os bancos pagam dividendos. Desse cenário aí de empresas de saúde, quais seriam, assim, as suas preferências no critério dividendos? Dividendos, o setor elétrico, né, Petson, continua sendo um destaque, né? Então, é um setor que gera muito caixa, gera muito lucro, né? A gente acabou de acabar aí a temporada de resultados do quarto TRI, né? Todas as empresas com um dividendo muito alto, né? Então, setor elétrico, acho que é um grande destaque, na minha opinião, no pagamento de dividendos, né? Eu mesmo tenho três empresas aí do setor elétrico na minha carteira de dividendos. Então, o setor que tem muita oportunidade de crescimento, né? Com alguns leilões, alguns projetos aí de transmissão entrando no ar e é um setor que pode aí se beneficiar, paga muito dividendo, independente da Selic, as empresas têm baixa dívida, né? Porque isso é uma coisa óbvia aqui, quando aumenta a Selic, empresas que têm mais dívida em CDI vão ter um resultado financeiro pior, portanto, um lucro mais baixo. Então, a empresa que paga dividendo precisa ter baixa dívida, senão não tem como pagar o dividendo. Então, essas empresas não são tão impactadas pelo aumento da Selic e mesmo com Selic de 5, essas empresas pagam retorno de dividendos acima da Selic. Então, ainda é muito atrativo, considerando que é isento de imposto de renda. Beleza. Já estamos aqui com 18 minutos de gravação, para o vídeo não ficar muito longo, a gente já vai caminhando aqui para o final. Você quer falar mais alguma coisa, alguma recomendação aí para a gente já ir encerrando o vídeo? É, acho que para terminar, a minha mensagem é que esse ano vai ser muito importante o stock picking, né? Você escolher as ações certas. Acho que o Ibovespa não vai bombar, igual foi o ano passado, né? Dos 63 mil pontos para os 120 mil. Tem muita incerteza aí política e em conta pública, eleição aí do ano que vem. Então, acho que é muito importante você continuar investindo em ações, mas aí ter uma carteira diversificada com bons setores e boas empresas. Independente se o Ibovespa é 150 ou 130 mil. Então, o importante é ter essa carteira que possa ter um retorno superior ao Ibovespa. E esse é o objetivo aí do método, né? Do Expert Trade, do meu projeto. E a gente usa muito o Velo Invest, muita análise fundamentalista. Então, a mensagem final é mais o Warren Buffett, menos o Day Trade, pessoal. Vamos olhar um horizonte de tempo um pouquinho mais longo. Beleza, pessoal. Aí, Eduardo Guimarães, passando aí algumas dicas para a gente. Foi um prazer, Edu, ter você aqui no canal. Volte quantas vezes quiser e estamos juntos aí para fazer o pessoal ganhar dividendos. É isso aí, Peterson. Muito obrigado. Sempre um prazer gravar vídeo aqui com você. Estamos sempre à disposição. Um abração. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.